Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer essa amostra aqui, esse ponto é em 3D, tá? E aqui a parte de trás do ponto, muito, muito bonitinho e bem delicado, tá? Essa daqui eu fiz com uma lãzinha, tá? E agulha de 1,75, ok? E agora eu vou fazer a amostra com essa linha e com agulha de 2,5 milímetros, tá? Esse ponto, ele é múltiplo de 7 mais 2. Então, primeiramente, eu vou fazer aqui o múltiplo de 7. 7, mais 7, mais 7, ok? Lá no final, eu acrescento mais duas correntinhas extras. Então, para começar, eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4, aqui na 5ª correntinha, eu faço o ponto alto, ok? E eu vou fazer uma carreira de base fazendo ponto alto. 1 ponto alto para cada correntinha, até o final. Então, aqui a primeira carreira. 1, 2, 3 correntinhas, vou virar. Então, aqui no ponto seguinte, 1 ponto alto. Aqui no seguinte, mais 1 ponto alto. Então, aqui eu já tenho 3 pontos. Então, aqui no seguinte, 4. E aqui no seguinte, 5 pontos altos. Eu vou fazer 5 pontos altos de borda no começo e no final também, ok? 1, 2, 3 correntinhas. Vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui na 7ª correntinha, eu vou fazer assim, ó, ponto alongado, tá? Eu vou esticar um pouquinho, vou tirar 1, tirar 2 e tirar 2, ok? 1, 2, 3 correntinhas. E vou fazer novamente o ponto alongado, nesse mesmo lugar. Tiro 1, tiro 2 e tiro 2. 1, 2, 3 correntinhas. Vou repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui na 7ª. Faço novamente o ponto B, né? Fazendo o ponto alongado, tá? 1, 2, 3 correntinhas. E novamente, ó, mais um ponto alto alongado. 1, 2, 3 correntinhas. Vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui na 7ª. Um ponto alto. Aqui no seguinte, 2, 3, 4. E aqui no último, 5 pontos altos. Tanto aqui no começo, como aqui no final, eu sempre vou fazer os pontos de borda, tá? Até o final, ok? Então, agora, eu vou fazer assim, ó. 1, 2, 3 correntinhas. Vou dar uma laçada. Vou pegar assim, ó, por baixo, ok? E vou fazer aqui um ponto alto. Aqui no mesmo lugar, 2, 3, 4, 5 pontos altos, tá? Então, agora, eu vou pegar aqui, ó, tá bom? Vou dar uma laçada. E vou pegar assim, ó, dessa forma, tá bom? E aqui eu vou repetir novamente mais 5 pontos altos. Aqui 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 correntinhas. E agora eu vou repetir, ó. Aqui no próximo ponto B, eu faço novamente mais 5 pontos altos. Nesse ponto alto atravessado, tá? 2, 3, 4 e 5. Agora eu vou fazer do outro lado aqui, ó, tá? Pegando assim, ó, ok? E faço novamente mais 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3 correntinhas. Aqui no ponto alto, eu faço o ponto alto. E termino aqui fazendo a borda, tá? Dos 5 pontos altos, ok? Então, aqui, eu já fiz os 5 pontos de borda, tá? Então, agora eu vou fazer assim, uma correntinha, aqui eu pulo uma correntinha, vou vir aqui na seguinte, faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, tá? O ponto B. Faço duas correntinhas. Então, aqui tem um leque, tá? E aqui tem uma argolinha. É nessa argolinha que eu vou trabalhar agora. Então, aqui eu vou puxar uma laçadinha, duas, três, quatro, cinco e seis, tá? Então, eu seguro aqui, arremato, deixando dois e arremato, ok? Duas correntinhas, tá? Então, aqui eu tenho essas correntinhas e tenho essa daqui de cima. Eu vou trabalhar aqui de cima, do lado do leque, ó, tá? Então, aqui eu vou pular uma correntinha, vou vir aqui na seguinte, um ponto alto, uma, duas, três correntinhas e um ponto alto. Então, aqui, é só aqui no começo que o meu ponto V vai ter uma correntinha. O restante aqui do meio vai ter três. Lá do final também vai ter uma, tá bom? Então, aqui, continuando, duas correntinhas, então, eu vou repetir a bolinha. Então, eu vou pegar aqui nessa argolinha e faço aqui mais uma bolinha. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Então, eu seguro aqui, arremato, deixando dois e arremato, tá? Então, aqui eu faço uma, duas correntinhas. Então, aqui, ó, bem aqui, tá? Não aqui embaixo, aqui em cima. Eu pulo um, vou vir aqui no seguinte e faço o ponto V. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Então, quando eu começar e quando eu terminar, o ponto V vai ficar assim. O restante vai ficar com três correntinhas, ok? Então, aqui, uma correntinha e aqui eu vou fazer meus pontos de borda. Então, aqui, eu adiantei novamente. Então, agora, a gente vai fazer a primeira carreira do ponto fantasia, só que eu vou intercalar, ok? Então, aqui, eu vou fazer assim. Uma correntinha, vou vir aqui no ponto alto, tá? Vou pegar assim, como se fosse fazer em relevo e faço um ponto alto. Aqui, dois, três pontos altos, ok? Agora, eu dou uma laçada e vou fazer aqui nesse próximo ponto alto. A mesma coisa. Então, eu pego assim, dessa forma, tá? E faço aqui um ponto alto. Um, dois, três, quatro e cinco. Uma, duas, três correntinhas e aqui eu vou repetir novamente. Aqui por baixo, eu faço o meu leque de cinco pontos altos. Três, quatro e cinco. Agora, eu vou fazer do outro lado a mesma coisa. Dou uma laçada e pego aqui o ponto alto e faço novamente mais cinco pontos altos. Três, quatro e cinco. Uma, duas, três correntinhas de separação. Então, eu vou vir aqui, ó. Aqui, no primeiro ponto alto, eu vou fazer normalmente cinco pontos altos. Aqui, dois, três, quatro e cinco. Tá? Então, da mesma forma que eu começo, eu termino. Aqui, nesse ponto alto, ok? Aqui, eu puxo um pouquinho, que fica mais fácil de fazer. Aqui, eu faço três pontos altos, tá? Um, dois e três. Uma correntinha. E aqui, eu faço meus pontos de borda, ok? Para terminar. Então, agora, eu vou repetir a segunda carreira, tá? Eu faço uma correntinha aqui, nesse espacinho aqui, tá? Ó, ok? Eu faço a minha bolinha. Então, puxo uma vez. Duas, três, quatro, cinco e seis. Arremato e arremato. Duas correntinhas, tá? Então, aqui, no leque, aqui ao lado, tem as três correntinhas de separação. Então, eu pulo um, aqui na seguinte, eu faço o meu ponto B. De um ponto alto, três correntinhas e um ponto alto. Duas correntinhas. Aí, eu vou pegar aqui atrás, nesta argolinha, tá? Aqui, eu faço a minha bolinha. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Arremato e arremato. Duas correntinhas. Então, aqui, eu vou repetir novamente, ó. Ao lado do leque, tem as três correntinhas. Pulo um aqui no seguinte. Faço o meu ponto B. De um ponto alto, três correntinhas e um ponto alto. Duas correntinhas. E venho aqui, nesse último espaço, ok? E faço a minha bolinha. Aqui, dois, três, quatro, cinco e seis. Arremato e arremato. E para terminar, eu faço uma correntinha. E aqui, cinco pontos de borda. Ok? Vai ficar assim, ó. Então, agora, é só repetir a primeira carreira, tá? Então, aqui, eu faço as três correntinhas. Vou dar uma laçada. Vou vir aqui no ponto alto. E faço aqui o meu leque de cinco pontos altos. Dois, três, quatro e cinco. E aqui, eu vou repetir novamente, ok? E vai ficando assim, ó. Então, se você gostou, deixa o meu joinha. E até a próxima. Obrigada, beijos. Tchau.